O que foi aquele final de Fale Comigo? Por que Mia se tornou uma das almas perdidas presas àquela mão? Aliás, de onde veio aquela mão? Esse mistério sugere sequências de Fale Comigo vindo por aí, viu? Nesse vídeo nós vamos entender bem as regras daquela mão, vamos entender também o que de fato aconteceu com a mãe da Mia e quem era aquele espírito que a Mia estava se comunicando. Vamos falar também como que a mensagem do final do filme traz ali uma referência simbólica ao luto. Fala, galera, aqui é o Matheus Bendy. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse para a gente falar desse filme de terror Fale Comigo, dito aí o melhor filme de terror do ano. Vamos entender bem o plot do filme, vamos entender como que a Mia acabou tendo aquele destino terrível e vamos entender o que de fato aconteceu com o Riley e como que isso pode ser abordado em Impossível Fale Comigo 2. Mas se você está chegando no meu canal através desse vídeo, muito prazer. Meu nome é Matheus, aqui a gente fala bastante de séries e filmes, então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sino de notificação também e você pode sempre me seguir no Instagram pra acompanhar o conteúdo exclusivo que eu levo pra lá. Precisamos entender bem qual é a conjectura familiar atual de Mia porque é isso que é o ponto de partida para os acontecimentos do filme. Quando o filme começa, a Mia está vivendo o luto da sua mãe. A mãe de Mia morreu há um ano atrás e Mia acredita que ela morreu em um acidente, ingerindo comprimidos demais, mas depois no filme a gente acaba descobrindo que a mãe da Mia se matou, inclusive deixando uma carta de suicídio pra ela. Na ausência da mãe, Mia ficou extremamente fragilizada e confusa. Isso fez com que ela se afastasse do pai e ela acabou encontrando um abrigo na família da sua melhor amiga, a Jade. Ela agia como uma irmã mais velha do Riley. Ela tinha ali muita intimidade com a Sue, a mãe deles. Ela era muito bem-vinda na casa daquela família, então ela acabou meio que adotando a família da Jade como a sua própria família. E aí tivemos aquela festa no começo do filme onde a Jade levou o Riley e a Mia foi também nessa festa onde a Mia utilizou a mão pela primeira vez. E nessa cena é que nós somos apresentados às regras daquela mão, né? A gente acaba descobrindo que essa mão, ela pertenceu ou a um médium ou a um santanista que tinha muita conexão com os espíritos e quando essa pessoa morreu, a mão foi decepada do seu corpo para que não se perdesse essa conexão com os espíritos. Aliás, tá aí uma ótima ideia para um prequel, né? As origens da mão. A gente poderia ver em um prequel quem era o dono da mão e tudo o que aconteceu até a mão virar essa mão embalsamada que a gente tá vendo. Mas enfim, pra se conectar com os espíritos, você precisa segurar a mão, solicitar contato e se você permitir, o espírito entra no seu corpo. Mas isso é brincadeira? Por que os adolescentes brincavam disso? Então, pelo que a Mia comenta depois pro Riley, é uma sensação muito prazerosa, né? Enquanto ela estava sendo possuída. Ela diz pro Riley que ela conseguia ver e ouvir tudo, mas ela não tinha controle. Era como se eles estivessem em um carro e ela estivesse no banco do carona. Ela era apenas uma passageira ali e era uma situação muito prazerosa. Ela tava gostando muito, né? Ela tava se sentindo muito bem. Então é por isso que os adolescentes estavam brincando de serem possuídos com aquela mão. E assistindo isso, eu acho até engraçado. Porque na minha época de adolescente, né? De criança, eu tinha medo de brincar de compasso. Então assim, uma mão dessa, uma brincadeira dessa, era uma coisa que eu nunca nem passaria a pé. É dito que depois que o espírito entra no seu corpo, o portal precisa ser fechado. Isso é, a vela ser apagada e você ser tirado da mão, né? A mão ser tirada de você dentro de 90 segundos. Porque se passar mais tempo, o espírito vai querer ficar. E se você morrer enquanto estiver possuída, você vai ser pra sempre deles. Isso significa que você não vai ser capaz de seguir em frente. Isso significa que por toda a eternidade, você vai viver preso àquele objeto. E aí, beleza. A Mia faz o ritual, ela é possuída. E logo nessa cena, a Mia, enquanto está possuída, ela já revela pra gente que os espíritos atrelados àquela mão, eles têm um interesse especial no Riley. Ela fala pro Riley, né, que os espíritos gostam dele e depois ela diz que eles vão partir ele em dois. E pra isso, ele precisa correr. E isso tudo foi dito enquanto a Mia estava segurando aquela mão. Passou os 90 segundos e a Mia continuou segurando aquela mão, dizendo aquelas coisas pro Riley. E quando eles finalmente conseguiram tirar, né, a mão dela já era tarde demais. O portal não foi fechado a tempo. Desde esse momento no filme, a Mia estava sendo possuída. Mia passou do tempo e, por isso, o espírito resolveu ficar com ela. E a gente tem algumas evidências disso ao longo do filme, né? Uma evidência é que logo após essa sessão aqui, essa sessão espírita, a Mia começa a ver a sua mãe longe, reflexo da sua mãe no espelho. E tem uma outra cena onde ela deita na cama pra dormir com o Riley, que a mão, né, que toca ali o Riley por cima do Riley não é a mão da Mia. É uma mão escura, é uma mão diferente. Desde esse momento, o filme já estava mostrando pra gente que a Mia estava possuída. Quando um espírito possui o seu corpo, ele tem acesso às suas memórias. Então, pra um espírito mal intencionado, é muito fácil se passar por um ente querido seu que já morreu, porque ele teve acesso à sua cabeça, ele teve acesso a tudo que você passou pensando nesse ente querido. Então, foi muito fácil pra esse espírito que possuiu a Mia quando ela tocou a mão se passar pela mãe dela, porque o espírito sabia que esse assunto era um assunto que deixava a Mia fragilizada. A mãe da Mia se suicidou. Então, o espírito que a Mia ficou conversando durante todo o filme era apenas uma entidade maligna se passando pela mãe dela. E a gente confirma isso pelo discurso da entidade pra Mia, né? A entidade tenta convencer Mia a matar o Riley, dizendo que os espíritos, né, do outro lado estão torturando o garoto e que ela precisa acabar com o sofrimento dele. Que se Mia fizer isso, a mãe dela iria tomar conta dele do outro lado. O que é uma mentira, porque como foi dito no começo do filme, né, uma das regras da mão é, se você morrer enquanto estiver possuído, você vai ficar preso pra sempre àquela mão. Você não vai ser capaz de seguir em frente. E era isso que os espíritos queriam. Eles queriam o Riley desde o começo. O Riley foi escolhido logo na primeira vez que a Mia foi possuída. E durante todo o filme, o que o espírito, se passando pela mãe da Mia, estava tentando fazer era manipular a Mia para que ela, de alguma forma, entregasse Riley aos espíritos. Mas Mia não conseguiu acabar com o sofrimento do Riley, assim como ela também não conseguiu acabar com o sofrimento daquele animal que eles encontraram agonizando na estrada. E aí ficou um mistério. Quando o Riley finalmente toca na mão e ele é possuído, ele conversa com a Mia se passando pela mãe dela, né? A Mia acredita que está conversando com a mãe. E ficou um mistério porque essa pessoa, né? Esse espírito que está possuindo o Riley nesse momento não é o mesmo espírito da falsa mãe da Mia, né? O espírito que ficou atormentando ela durante todo o filme porque esse espírito estava possuindo a Mia nesse momento. Então, esse espírito que está no Riley ou é um outro espírito se passando pela mãe da Mia ou é, de fato, a mãe da Mia vindo para dar um último recado a ela. Quando a Mia utilizou essa mão várias vezes e foi possuída por diversos espíritos, há diversos espíritos atrelados à mão que conhecem a história dela, que conhecem a história da mãe dela porque tiveram acesso às memórias da Mia. Então, o que eu acredito é que esse espírito que possui o Riley é um outro espírito maligno também se passando pela mãe da Mia com o objetivo de fazer o Riley ficar possuído por mais de 90 segundos, o que eles conseguiram. Tanto que quando passou o tempo, né? O espírito possuindo o Riley começou a tentar matar o Riley porque se o Riley morresse naquele momento enquanto estava possuído, ele ficaria preso para sempre aquela mão que era tudo que os espíritos queriam. Jade conseguiu impedir o Riley de se matar, mas já tinha passado o tempo. Então, mesmo depois que ele foi afastado da mão, ele continuou possuído, assim como a Mia. E é por isso que o Riley tentou se matar no hospital lá naquela cena quando ele acordou. Mas uma coisa muito importante nos é revelada pelo irmão do Dunket. O Dunket foi o rapaz que se matou na cena de abertura do filme. Ele, né, esfaqueou o irmão e se matou. O irmão dele sobreviveu. E esse irmão conta que o corpo humano ele tende a expulsar o espírito possessor. Então, ele só precisava manter o Riley vivo por tempo suficiente para que o próprio corpo do Riley expulsasse aquele espírito que estava tentando tomar conta dele. E isso era tudo que o espírito, se passando pela mãe da Mia, queria impedir. Por isso que esse espírito fez Mia ir até o hospital para matar o Riley. Mia precisava esfaquear ele rápido antes que o corpo do Riley conseguisse expelir aquele espírito. E Mia tinha esfaqueado o próprio pai pela manipulação daquele espírito se passando pela sua mãe. Então, ela foi até o hospital fazer a mesma coisa mas chegou lá na hora ela não conseguiu. Ao invés disso, né, ela colocou o Riley numa cadeira de rodas e ia empurrar a cadeira em frente ali uma rodovia movimentada mas no último momento ela desistiu e ela própria se jogou nessa rodovia e morreu. Como Mia morreu possuída ela se tornou um dos espíritos presos à mão. Ela nunca vai ter paz e vai passar toda a eternidade ali. Agora, se ela vai ser um espírito benevolente como o espírito da garotinha que mostrou a ela o que estava acontecendo com o Riley naquele momento ou se a Mia vai se tornar um espírito maligno só uma sequência poderá nos responder. Seria inclusive interessante ver um Fale Comigo 2 mostrando esses dois lados, né? O lado dos espíritos ali com a Mia, né? Mostrando pontos de vista dela convivendo com todos aqueles espíritos e se transformando em um espírito maligno talvez e o lado dos humanos porque a mão sobreviveu. A mão encontrou um novo grupo de adolescentes e parece que ela viajou por muito tempo, né? A gente não sabe quanto tempo se passou mas provavelmente passaram-se aí bons anos porque as pessoas que estavam brincando com a mão no final do filme estavam falando até outra língua. Quanto a Riley ele conseguiu eventualmente expelir o espírito que estava possuindo o corpo dele e teve alta do hospital. O pai da Mia também sobreviveu a tesourada da mesma forma que o irmão do Duckett também sobreviveu no começo do filme. Foi a Jade que salvou a vida dele ela o encontrou lá todo machucado ligou pra ambulância e deu tempo dos médicos conseguirem tratar o pai da Mia. Mia se agarrou tanto mas tanto a memória que ela tinha da mãe dela tentando encontrar motivos pra aquilo ter acontecido e não vivenciando o luto que ela acabou só fazendo besteira. Então a mensagem metafórica do filme mostra que você se agarrar à memória de um parente muito querido e não viver aquele luto ficar naquela situação é tão prejudicial quanto você se agarrar a uma mão embalsamada. O luto tem que ser vivido mas o fato da Mia se recusar a viver aquele luto foi o que transformou ela em uma presa fácil para espíritos malignos. Mas é isso eu vou ficando por aqui nesse vídeo coloca aqui nos comentários o que vocês acharam do filme vocês concordam aí que é o melhor filme de terror do ano coloca aqui nos comentários que eu vou ler clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores deixa o like por favor que o like me ajuda pra caramba e me segue no Instagram também tchau e até o próximo vídeo.